Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu